Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Amorim. Venho lembrá-los que entre os dias 4 a 6 de maio de 2021 será realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Agente de Contratação. E para se preparar para esse grande evento, no dia 20 de abril de 2021, às 16 horas, teremos um esquenta imperdível comigo, com a professora Larissa Panko e com o professor Anderson Pedra. E vamos tratar sobre a modalidade pregão à luz da nova lei de licitação. Afinal, o pregão sai maior ou sai menor com a nova lei de licitações? Essa modalidade tem avanços ou tem retrocessos se analisado de acordo com a estrutura prevista na lei 14.183. Por isso que esse debate é fundamental e esquenta esse grande evento que vai ser realizado já no início de maio deste ano. Conto com a presença de todos.